As manobras do surfista do Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira, deram ao Brasil o primeiro ouro nos Jogos de Tóquio. O Potiguar terminou na praia de Tsurigasaki com 15,14 pontos, contra 6,60 do japonês Kanoa Igarashi. A medalha tem um peso histórico ainda maior, já que o surf estreou como modalidade olímpica no Japão. Logo no início da prova, o brasileiro de 27 anos teve de trocar a prancha que quebrou, o que não o impediu que ele dominasse toda a decisão pelo lugar mais alto do pódio. Uma vitória para lavar a alma e ressaltar a técnica do nordestino que começou a pegar onda criança, com a tampa de isopor do pai, que vendia peixe na Baía Formosa, litoral do Rio Grande do Norte. O brasileiro foi campeão mundial da World Surf League em 2019. Mais cedo, o também brasileiro Gabriel Medina não teve a mesma sorte na praia de Tsurigasaki. O paulista bicampeão mundial perdeu para o australiano Owen Wright por apenas 0,2 pontos. O que é isso?